Nós vamos a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Colocar de Pé Romanos, capítulo 2 Romanos, capítulo 2 Amém? Diz assim a palavra Portanto és inescusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que te julgas a outro Pois tu que julgas, fazes o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segunda verdade sobre os que tais coisas fazem E tu, homem, que julgas o que fazem essas coisas, cuidas que fazendo o astuto, escaparás ao juízo de Deus Ou desprezará tuas riquezas da sua dignidade, e paciência, e louvabilidade Ignorando que a dignidade de Deus te leva ao arrependimento Mas segundo a tua dureza e teu coração Impedibilmente Tem tesouras, ira para ti no dia Da ira e da manifestação do juízo de Deus O qual recompensará cada um segundo as suas obras A saber a vida eterna Os que, com perseverança em fazer bem Procuram glória e honra em corrupção Mas indignação e ira aos que são Contecioso e desobedientes à verdade E obedientes à iniquidade Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal Primeiramente no judeu e também no grego Glória, porém, e honra em paz a qualquer que faz o bem Primeiramente ao judeu e também ao grego Porquanto, para Deus, não há acepção de pessoas Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também pecarão E todos que sob a lei pecaram pela lei serão julgados Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus Mas os que praticam a lei Hão de ser justificados Porquanto, quando os gentios que não têm lei Fazem naturalmente as coisas que são da lei Não tendo eles lei para si mesmos São lei Os quais mostram as obras da lei Escritas no coração No seu coração Testificando juntamente as suas consciências E os seus pensamentos Quer acusando-os Quer defendendo-os No dia em que Deus há de julgar Os segredos do homem Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho Amém Está orando mais uma vez Aleluia Senhor Jesus Cristo Meu Deus Deus te amou Para mais uma vez Poder estar aqui na sua casa Jesus Papai, muito obrigado Por mais uma vida Que o Senhor nos consiga Papai, que o Senhor nos consiga Papai, que o Senhor nos consiga Papai, que o nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa abençoar Pai, que a tua presença Papai, que o nome de Jesus Cristo Que essa noite vai Que esteja me abatizar Contra o Espírito Santo Papai, que esteja Que o Senhor possa Que o Senhor possa Que o Senhor possa Amar a filhas e claras Em nossa mente Em nome de Jesus Cristo A paz 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 Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Deutraliza a Senhora E desfaz Todas as obras Do marido Muito obrigado A senhora Que o Senhor nos consiga Para mais uma vida Para mais uma glória Continua No nome de Jesus Amém